Ela foi pro baile e voltou toda baqueada De tanto entrar na vara fudeu Fiquei sabendo que geral comeu Mas a mina é bandida Mamou, sentou, sem pena, sem dó Foi pra base malucona, chapada de ló Mas a mina não importa essa fadinha O que é essa mina mais fute é putaria Então joga a rapa na pica, rapa na pica A rapa na pica, rapa na pica, novinha Então joga a rapa na pica, rapa na pica A rapa na pica, novinha Então joga a rapa na pica, rapa na pica, novinha Canta, transtora, canta, caminhosa, reposentrada Quando o meu nome bateu de cata Devagarinho, comece a aprovar, com mais desesperada Mas desvousa, amasse segurada, pode relaxar A boca leva na teota, não vai operar Devagarinho, tô pra lá Palavaceta, palavaceta, é um pouco pra fudê na treta Tato no tom, eu sou meu balão, hoje tem bailão, bailão Tô de base e mais tarde, o palco é pra de verdade Respiranhar, bloco na favela, pra fudê com os faixas, com os faixas preta E tão doce gostosa, e joga, e joga E não sou bigotosa, é bola, e regola Só gostosa, e tão doce gostosa, e joga, e joga Ela foi pro baile, voltou toda baqueada De tanto entra na vara, fudeu Fiquei sabendo que geral comeu Mas a mina é bandida Mamou, sem dor, sem pena, sem dó Foi pra base maluco, na chapada de loló Mas a mina não importa essa fadinha O que é essa mina, mais forte é putaria Então joga a rapa na pica 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 Pra fudê com os faixas, com os faixas preta E tão doce gostosa, e joga, e joga, e joga E não sou bigotosa, é bola, e regola E tão doce gostosa, e ta doce gostosa E joga, e joga, a cara E e causa, eu sou gostosa E bola, e regola, 세계 doce gostosa Tchau, tchau.